O RASOFT está de volta, e Anderson, qual o game da semana? Elton, hoje a gente vai apresentar o Battle Stations Pacific. Estratégia, bem diferente o jogo. Vamos lá? Battle Stations Pacific é um jogo de guerra que simula os combates marítimos no Oceano Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. Nele, o jogador comanda diversas unidades de navios, aviões e submarinos, do lado norte-americano ou japonês, em modos de jogo para uma pessoa, e via internet com até oito jogadores em cinco modos online. Durante as batalhas, é possível comandar toda a frota, administrando seus recursos, e também assumir o controle de uma unidade individual, desde um bote até um grupo aeronaval, com porta-aviões e navios de escolta. O jogo inclui cerca de cem unidades diferentes, inclusive com protótipos de guerra. O jogador terá a possibilidade de fazer com que suas unidades terrestres possam controlar determinados pontos estratégicos que aparecerão nos mapas do game. Controlar estas unidades terrestres diretamente não será possível, mas armar certas baterias de armamentos, por exemplo, será uma opção interessante. O jogo também oferece mapas cooperativos nos quais os jogadores terão a chance de criar times e lutar contra a inteligência artificial do game. Algo muito interessante é o controle das forças navais japonesas. Os jogadores terão a capacidade de comandar os nipônicos para que a Segunda Guerra Mundial possa ser encarada de uma maneira alternativa. Conseguirão até mesmo alterar o curso da guerra e fazer com que os japoneses vençam os Estados Unidos, caso consigam obter sucesso em seus comandos táticos. Os desenvolvedores do game, a Eidos, afirma que possui documentos históricos interessantes nipônicos. Com isso, será possível criar uma campanha inteiramente nova envolvendo a saga dos japoneses nos combates e, consequentemente, a sua vitória na guerra. Os controles do jogo são bem simples. Antes, eu iniciei controlando um navio, tinha que derrubar determinados aviões kamikazes japoneses, e agora, no controle de um avião, o objetivo é destruir determinados locais indicados no mapa. Posso utilizar uma metralhadora ou também os mísseis. E é importante a gente travar a mira para que os outros aviões que também participam aqui do combate, controlados pelo computador, ataquem aquele mesmo objetivo que eu determinei. A gente observa, acima e à direita, no mapa, aqueles pontos amarelos. Cada ponto representa um dos objetivos, que seriam essas pequenas casas. Então, a gente já viu mísseis vindo do lado, que seriam outros aviões atacando. Abaixo e à direita, nós temos ali uma bússola e também a velocidade do avião, que pode ser reduzida quando iniciar um ataque. Também temos ali, acima e à esquerda, o objetivo atual. Então, ele informa, destrua três destes pontos e ele está indicando ali que nenhum foi destruído no momento. Existem vários navios aqui, japoneses, me atacando. Então, por exemplo, eu destruí um deles, destruí um segundo. Ali a gente já observa um outro avião do meu esquadrão. E agora, novamente, então, eu vou atacar um destes objetivos. Uma dica aqui, voar baixo, deixar com que a mira fique daquela forma e aí sim, conseguir agora destruir um destes locais. Lá, acima e à esquerda, já mudou. Agora, com dois destruídos, o último deles, a gente tem uma limitação, que ele perde os mísseis e depois carrega novamente. Então, consegui completar uma daquelas fases. Agora, já um outro avião e o objetivo seria destruir um navio japonês. Esse agora já tem uma daquelas bombas. Então, eu mudo a forma como ele atira. Por exemplo, aqui eu atirei muito longe. Agora, vamos à segunda tentativa. Tem até um outro navio japonês ali escoltando. Já travei para que outros aviões também ataquem esse mesmo objetivo. E agora, me aproximando um pouco mais, aí sim, consegui completar, consegui destruir esse navio. Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua participação. E para mais informações sobre os jogos, basta acessar o link Programação no site do Rarsoft. Bom, e agora, vamos mandar um antivírus AVG e quem é o sorteado? É isso aí, Welton. Quem ganhou o AVG foi o seu Rudmar Schvitz Bandeira, que mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e veio o Rarsoft pela Ubra TV e Poa TV. Ele diz o seguinte, adoro o programa porque tem bastante conteúdo interessante para o dia a dia das pessoas leigas sobre o assunto de computação, em geral. Esse é o meu elogio. A minha crítica é que o programa deveria ter mais tempo para passar mais conteúdo. É, tá, ok, então. Obrigado ao Rudmar, né, o gaúcho lá de Porto Alegre. Então, muito obrigado pela participação. Bom, pessoal, espera aí que a gente já volta. É rapidinho.